Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero trazer pra vocês aqui, ó, um adubo de borra de café já utilizada. Tá vendo? Essa minha aqui, ó. Eu deixei até secar pra fazer esse adubo, mas não tem necessidade. Você pode fazer aí o seu café e em seguida você pode já tá utilizando a borra. Pessoal, a borra de café, você pode fazer esse adubo aqui de duas formas. Você pode pegar seis colheres da borra de café, colocar em dois litros de água e deixar em infusão por quatro dias e depois você colocar no solo das suas plantas uma vez por semana. E a outra forma, pessoal, é você colocar diretamente no solo da sua planta. Você coloca um pouquinho, uma vez por semana, a cada 15 dias, aí no solo da sua planta. Então, pessoal, outra coisa que eu queria falar também, pessoal, que por que que a borra de café, ela é boa para nossas plantas? Porque ela é rica em nitrogênio. E o nitrogênio, pessoal, ele é um nutriente responsável para o crescimento das plantas, para a produção de novas células e tecidos. O nitrogênio também promove a formação de clorofila, que é um pigmento verde encontrado nas folhas e que captura a energia do sol. E aí, o modo de fazer, pessoal, é como eu já falei. Você tanto pode fazer seis colheres de borra de café em dois litros de água, deixar em infusão por quatro dias e colocar, como você pode colocar diretamente assim, ó, vou, essa planta aqui que tá, esse pé de manjericão, que tá aqui, é, aí, ó, não precisa colocar muito, pessoal. Aqui, ó, meu pé de hortelã-pimenta, não precisa colocar muito, coloca pouco. Aqui, ó, vamos colocar também.